Essa canção, quando a Mari não, ganha um dezão Já saiu daí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quando a Mari não, ganha um dezão Ganha um dezão Pois então, seu João, fala que mata Um dezão! Aê! Finalmente! Peraí, peraí. O joelho... João, faz o 10. Faz o 10. Faz o 10 pro número romano. Olha pra ela. O joelho... Ou a joelha, Marina. Ou o 10. Nossa, isso aí é Shakira 10. Que que é isso? A joelha, safado. A joelha, 10. Ajoelha. 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 O João ajoelha, Marina. Não faz questão. Não faz questão. Não faz questão. João. Nota do Marina. Um 10. Não, não é pra mim. Olha pra ela. Olha pra ela. Não, não, olha de amor. Amor, amor. Beijo, pega. Beijo a meia suja. É minha meia. Tá, beija sua meia suja então. Dá um 10. Vai, 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 vai. Deixa o lezão. De língua. Deixa o lezão. Para, para, para. Aêêêê!